A dependência financeira é o motivo pelos quais muitas pessoas se mantêm em casamentos tóxicos, violentos, abusivos, infelizes e ainda se submetem a situações muito complicadas. É sobre isso o vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo por aqui, meu nome é Letícia, eu sou advogada, faço parte aqui da equipe do escritório e hoje o vídeo é sobre dependência financeira. E o que isso tem a ver com o tema que a gente trata aqui no canal que é sobre regime de bens? O meu objetivo aqui é te levar para uma reflexão em relação a esse assunto e te trazer aí caminhos que possam te ajudar a enfrentar ou evitar essa questão da dependência financeira se isso fizer sentido para você. O nosso intuito aqui é encher vocês de informações úteis e relevantes para que vocês possam saber, entender qual é o futuro patrimonial de vocês e tomar as melhores decisões que vocês entendem conveniente. Acredito que você já tenha ouvido falar ou já tenha até presenciado muito de perto situações como mulheres que deixam seus trabalhos para se dedicar à família, aos filhos, aos filhos. Essa situação é comum e não estou aqui para pré-julgar nenhuma situação como essa, mas muitas vezes o resultado disso é uma dependência financeira que, de primeiro momento, não precisa ser ruim. Eu sei, muitas pessoas entendem o casamento como um patrimônio só. Então não é porque a mulher está dentro de casa trabalhando com seus afazeres domésticos que ela não tem direito sobre o dinheiro da família, porque o dinheiro é da família. E tudo bem você pensar dessa forma, mas enquanto a gente está dentro de um casamento, pensar dessa forma é tranquilo. Mas o problema é quando a gente está dentro de um casamento infeliz, dentro de um casamento violento, dentro de um casamento abusivo. Em que a mulher, diante da sua falta de independência financeira, não consegue sair dessa situação, porque não tem para onde ir, não tem como se sustentar, não tem como pagar o aluguel de uma casa, não tem como comprar comida para se sustentar, porque não tem o dinheiro necessário. Então, quando existe essa situação, a mulher, ela fica refém daquele casamento e se torna muito mais difícil de sair dele. Quem está dizendo isso não sou eu, mas sim estudos, existem diversos estudos que falam que a mulher, ela se torna sim muito mais vulnerável. E a decisão de romper uma situação, um casamento violento, por exemplo, se torna muito, muito, muito mais difícil. E aqui eu estou me referindo a mulheres porque os estudos mostram que normalmente são as mulheres que ficam mais vulneráveis e que se submetem a essas situações complicadas em razão da dependência financeira. E principalmente, existem mais casos como esse em relações heteroafetivas do que homoafetivas. Mas é claro que isso vale para todas as pessoas envolvidas ali no casamento, seja homem ou mulher, em uma relação heteroafetiva ou homoafetiva. Aqui a gente está falando da dependência financeira de um conje em relação ao outro. E eu quero abordar aqui a palavra dependência com um outro sentido. Dependência financeira, como a gente fala no primeiro momento, é aquela pessoa que depende do outro financeiramente. Mas a gente pode colocar dependência também, na minha visão aqui, como o que eu tenho também vai ser do outro em determinadas situações. Então, em alguns momentos, o que eu tenho depende do que o outro tem. E o que eu tenho por aquisição minha também pode estar atrelado ao meu conje dependendo do regime de bens. Então, veja bem, eu tenho uma empresa, eu constituo uma empresa durante o meu casamento. O outro, dependendo do regime de bens, vai ter direito a uma parte minha, dessa minha empresa. Então, diante dessa complexidade, porque a gente está falando de uma empresa, normalmente quem tem uma empresa, essa empresa é o seu ganha-pão. Acabam ficando em casamentos justamente para que isso não possa vir à tona. Então, eu não quero, nesse momento, realizar um divórcio, porque eu sei que ele vai pedir detalhe da minha empresa. Ou melhor, detalhe do que me pertence dessa empresa. Então, também, essa pessoa se submete a um casamento feliz, a um casamento tóxico, a um casamento abusivo e, às vezes, até violento. Dito isso, o que a gente pode fazer? A gente tem vários caminhos a serem tomados diante de diversas situações. Se você já é casado, se você já constitui um homem instável, você precisa entender o regime de bens que você tem. Esse é o primeiro caminho. Então, estude o teu regime de bens. Por que você precisa entender isso? Para você saber o que acontece com o teu patrimônio diante de um divórcio, diante do falecimento. E também, a dependência financeira acaba desgastando emocionalmente e financeiramente a pessoa quando fica viúva e é dependente financeiramente do outro. Porque ela se vê em uma situação de extrema vulnerabilidade financeira. Afinal de contas, o patrimônio, o dinheiro em conta daquela outra pessoa, do cônjuge que faleceu, fica bloqueado. Você não consegue movimentar. E daí, o que acontece? A gente fala, a pensão. Vamos pedir a pensão do INSS. Mas, gente, a pensão do INSS não cai no teu conto no dia seguinte que o seu cônjuge faleceu. Demora alguns meses, porque são muitas pessoas. O sistema é burocrático. Então, sim, precisa se planejar para uma situação dessa. Sabendo o teu regime de bens, você vai entender o que é teu como patrimônio individual. Porque, sim, em todos os regimes de bens, você tem bens individuais. Você entende o que são bens individuais e você pode aumentar esse teu patrimônio individual para te dar uma certa segurança financeira. Outra possibilidade, você entendendo o teu regime de bens, é eu não quero isso. Eu quero mudar. Porque, a partir de agora, eu quero reservar algo que seja um patrimônio individual e que no meu regime atual, por exemplo, ele não vai ser. Ele vai ser um bem comum. Aí, vocês vão partir para uma mudança de regime. Uma mudança, uma alteração do regime de bens. Que tem um procedimento próprio. Lógico, isso precisa ser em consenso. Ambos precisam entender isso. E, por isso, que a conversa sobre o regime de bens, sobre essa segurança patrimonial de ambos e também da família, precisa ser uma conversa do casal. Não é uma questão de eu não confio em você. Não é isso. Mas, é uma questão de segurança. Como eu falei, diante de um falecimento, a gente também fica numa situação de vulnerabilidade financeira quando a gente tem dependência financeira um com o outro. E, quando a gente está tranquilo, quando a gente está casando ou está dentro de um casamento feliz, é mais fácil a gente pensar sobre essas questões de segurança patrimonial, bem-estar do outro, do que quando a gente está num conflito diante de um divórcio, por exemplo. Falando em divórcio, é lógico, a gente nunca pensa, meu Deus, eu acho que eu nunca vou me divorciar. Essa pessoa é o amor da minha vida, eu confio nela 100%. E, óbvio, se você está casando ou é casado com alguém, pressupõe-se que você confia nessa pessoa 100%. Só que as pessoas, às vezes, mudam. Daqui 10 anos, a pessoa pode tomar uma atitude que você não previa. Porque a gente não tem como se responsabilizar e prever os assuntos do outro, ainda mais no futuro. A gente não sabe. Então, é muito mais fácil vocês conversarem sobre essas questões patrimoniais, de segurança patrimonial, antes de casar, né, antes de fazer o casamento, ou quando vocês já estão casados e o casamento está numa boa, do que quando estiver num conflito. E o outro caminho é quando você ainda não fez o teu casamento, ainda não fez o meu estado. Aí a melhor coisa que você pode fazer é estudar todas as opções dos regimes de bens. Todas as características, todos os detalhes, para que vocês dois escolham qual que vai manter o bem-estar de vocês dois individualmente, o bem-estar de vocês dois como casal, o bem-estar da família, e também que esteja em consonância com o que vocês entendem que uma família deve ser. E quando eu falo aqui sobre questões de dependência financeira, eu não estou falando para vocês, escolha a separação total de bens. Tenho apenas bens individuais. Não! Você pode escolher o gíndio da comunhão universal de bens, se você quiser. Mas você precisa ter consciência de que uma certa independência financeira é importante. Porque se você pode se precaver de uma futura e eventual insegurança, é ideal que isso seja feito. Eu já vi casais que aconteceu a seguinte situação. Eles estavam prestes a se casar e ambos escolheram a separação total de bens. Mas uma dessas partes, ela ia abdicar do seu trabalho, para acompanhar o seu esposo. Ela se viu insegura, porque ela não sabia qual seria o futuro profissional dela nessa nova cidade. Qual foi a decisão dela, em conjunto com o seu esposo, que na época era seu nome? Colocar no pacto antidencial que, em uma eventual separação, aquele que estivesse ganhando mais, e aqui eles não colocaram que ele, mas quem estivesse ganhando mais, iria pagar ao outro dois salários mínimos, vigentes na época da separação, pelo período mínimo de dois anos. Isso tranquilizou ela. Então, foi um casamento muito mais tranquilo. Isso precisa ser feito em todos os casamentos? Não. Não necessariamente. Mas vocês conversarem sobre o patrimônio de vocês, e pensarem principalmente na independência financeira de cada um de vocês, é importante. Também porque mantém o casamento tranquilo. Até porque segurança patrimonial não quer dizer só divórcio, empatismo novamente, mas também questão sucessória, falecimento, situação de viúveis. E esse foi o vídeo de hoje, falando sobre esse tema de dependência financeira. Eu espero que esse vídeo possa ser de reflexão para vocês. Compartilhem com as pessoas que já estão casadas, ou que estão prestes a se casar, ou fazer uma união, sabe? Para que eles entendam isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que a gente vai conversando, fazendo novos vídeos também, para auxiliar vocês nessas questões. E aproveita aqui também, no final desse vídeo, para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Nós aqui no escritório vamos entrar em recesso agora, no final do ano, né? Natal. Ano Novo, a gente retorna com os conteúdos aqui no canal, no blog, no janeiro. Também com novidades no nosso serviço jurídico de consultoria de regime de bens. Muito em breve vocês vão ficar sabendo sobre o que a gente está elaborando para conseguir auxiliar o maior número de pessoas sobre regime de bens. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada por estar aqui conosco neste ano de 2022. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os novos vídeos e a novidade que a gente vai trazer aqui em janeiro. E também não se esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.